A gente fala agora a respeito de renegociação de dívidas, porque quem está buscando limpar o nome no Serasa, gente, uma boa oportunidade, pode trazer de volta a credibilidade de quem está inadimplente. As agências dos Correios promovem durante todo o ano o serviço de renegociação de dívidas e o que deve ser intensificado agora neste mês de março, que é o mês do consumidor. A servidora pública Evânia acumula uma dívida no Serasa há algum tempo, o que tem causado uma angústia. Ela já não vê a hora de quitar os débitos, mas isso vai ter que esperar mais um pouco. Tem uma dívida no banco, né? E eu ainda não fui ver. E quando saiu essa renegociação, eu me interessei. Mas acontece que sem dinheiro você negocia, renegocia, né? E eu estou esperando sair um dinheiro para me quitar e fazer, né? Tirar meu nome do Serasa. Tamires trabalha como cuidadora de idosos. Ela acumulou uma dívida com um banco após a compra de eletrodomésticos para a casa onde vive. O nome já está no Serasa, mas é algo que ela quer reverter. É que eu ainda não fui, né? Não sei lá, só para renunciar. Mas eu pretendo sim, para limpar meu nome. É meu sonho limpar meu nome. Por quê? Porque nome limpo, né? Você pode ter cartão, querendo comprar sua casa. E isso impede, né? Esse é o meu sonho, limpar meu nome. Desde 2020, os Correios oferecem o serviço de renegociação a quem está inadimplente e com um nome regular no mercado de crédito. Por R$ 4,20, o cliente pode fazer a renegociação nas agências dos Correios em todo o Brasil. O serviço de consulta de acordos e impressão da segunda via dos boletos é cobrado pelo valor de R$ 3,00 a quem precisar. Interessados devem buscar uma das três agências dos Correios em Três Lagoas com o documento oficial em mãos e solicitar a renegociação. O multirão Limpa Nome, parceria entre Correios e Serasa, já proporcionou a 231 trêslagoenses a renegociação de dívidas no ano passado. Só nos dois primeiros meses de 2024, mais 33 pessoas buscaram as agências do município para regularizarem a situação financeira. O superintendente estadual dos Correios de Mato Grosso do Sul, Gelson Nascimento, orienta sobre as vantagens da oferta deste tipo de serviço no órgão público. É que nós fazemos atendimento presencial em todas as nossas agências. Nós possuímos agências em todos os municípios, então todas aquelas pessoas que querem um atendimento presencial podem se procurar porque nós estaremos prontos para atender a todos. É vantajoso você fazer ainda esse acordo junto com os Correios, uma vez que o serviço é fácil, não tem burocracia, 99% dos encargos podem ser negociados, podem ser abatidos. Você pode parcelar a sua dívida também, pagando a primeira parcela da sua dívida, automaticamente o seu nome sai da relação dos negativados do Serasa e automaticamente você também aumenta o seu score, podendo futuramente adquirir novos empréstimos, novos créditos futuros. Os Correios agora se juntam a mais de 700 empresas e concessionárias de água e energia em uma ação do Ministério da Fazenda, com o objetivo de combater a inadimplência. O feirão Limpa Nome teve início nesta segunda e vai até 28 de março. O projeto deve contemplar quem está inadimplente com ofertas do programa Desenrola Brasil, que oferece descontos em até 96%. Dados do Serasa apontam que Mato Grosso do Sul tem uma média de 49% da população endividada. O número chega a mais de 1 milhão de pessoas no estado. Em Três Lagoas, este número chega a 500 pessoas atualmente. Juntando a dívida acumulada de todos eles, o valor ultrapassa os 649 mil reais. O número de inadimplentes já está quase chegando ao total do ano passado, em que 550 pessoas se encontravam nessa situação. Mas o valor acumulado foi menor do que o registrado neste ano, chegando na casa dos 438 mil reais. Os dados são de um levantamento da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Mesmo após o feirão, as agências dos Correios ainda devem continuar ofertando este serviço durante o ano. O horário de funcionamento é de 9 da manhã às 5 da tarde.